Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Simulador de Ônibus. E hoje vamos com o app Modishop Edit para edição de letreiros, mostrando que é possível a inclusão para edição de letreiros em outros ônibus para o Eurotruck Simulator 2. Quer saber mais? Continue me acompanhando aqui no canal Simulador de Ônibus. E é isso aí pessoal, antes da gente continuar o nosso vídeo, primeiramente se você gostar, aproveite para deixar seu like e também seu comentário. Caso você queira, pode estar fazendo também a sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus e ativando o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos e viagens aqui no YouTube. Me acompanhe também nas redes sociais Facebook e Instagram para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Recentemente a Modishop incluiu em seu aplicativo a edição de letreiros e placas. E aí nesses dias pessoal, eu descobri que é possível inserir de alguma forma esse aplicativo para auxiliar na edição de outros letreiros de outros ônibus. Aqui primeiramente eu vou com o modelo da B4D, que foi já atualizado para a última versão. E nessa versão ele dispõe do recurso de edição via DDS do Photoshop, mas muita gente aí não manja muito do Photoshop. E também esse recurso de edição do letreiro pelo Photoshop acaba roubando um pouquinho de tempo. Então eu vou mostrar para vocês uma forma um pouquinho mais rápida para essa conclusão. Lembrando pessoal que só alguns mods dá para fazer esse recurso e também cada mod tem sua particularidade de caminho de arquivo. Esse vídeo é apenas uma demonstração, um exemplo. Mas em cada mod vocês vão ter que ver onde estará o caminho para encontrar o arquivo DDS e assim conseguir editar o letreiro. Então primeiramente vamos aqui na pasta mod, eu já coloquei os arquivos aqui. E um deles é o arquivo edits. Aqui com o meu botão direito eu vou em 7zip, abrir arquivo compactado. E aqui nesse caso desse arquivo do Vistabus da B4D, ele já me dá um ótimo caminho das pedras aqui para eu achar o arquivo do letreiro. O arquivo DDS, você vai clicar aqui nessa parte onde está editar letreiros. E ele já me dá o caminho aqui para edição de letreiros, siga nas pastas material, DC3D, letreiros edit. Então vou fazer isso. Material, DC3D, letreiros edit. Aqui eu tenho vários arquivos DDS pessoal. Então agora que começa aí todo o processo, vou aqui abrir meu app Modshop Edit, beleza? Antes de eu fazer esse vídeo pessoal, eu fiz um teste aqui. Como eu disse, cada ônibus, cada modbus tem sua particularidade. Então esse letreiro, mesmo eu deixando dessa forma aqui normal, ou se eu deixar o crossfade, na hora que eu acabar de editar esse DDS aqui para salvar, lá na pasta do B4D, lá no ônibus, na hora que vocês forem na oficina e colocarem o letreiro, só vai ter essa configuração aqui em Mark Slide. Mas de qualquer forma eu já fiz aqui a demonstração de textos. Lembrando outro detalhe também pessoal, é o seguinte. Aqui no caso, para o app Modshop Letreiro Edit, nós temos cinco linhas para texto. Aqui no caso eu coloquei somente duas, né? Então se você deixar somente duas linhas de texto, na hora que você ligar o letreiro lá no ônibus, as outras três linhas, nesse exemplo aqui, vão estar com arroba Modshop, pois é o crédito óbvio do app Modshop Edit, caso você queira preencher esses campos. Também pode fazer. E assim na hora do seu letreiro lá no ônibus, vai sair tudo preenchido, tudo certinho. E aqui nós no caso preenchemos todos os campos. Aqui na parte da fonte escolhemos a fonte. A cor também, ela pode ser alterada lá no ônibus. Então aqui no caso eu vou escolher a cor de preferência. E aqui pessoal, na hora de salvar, eu vou na opção salvar DDS. Aqui ele vai gerar o arquivo DDS. E na hora de salvar pessoal, o que eu vou fazer? Aqui temos vários arquivos DDS. Eu vou escolher, por exemplo, o arquivo 00. Então aqui na hora de eu salvar, eu já posso salvar com o próprio nome do arquivo 00. Aqui no caso eu vou salvar na pasta Downloads. Beleza? Aqui eu vou substituir, porque eu já utilizei na outra vez para fazer o teste. Então eu salvei aqui a DDS como 00.DDS. Aqui agora eu vou na pasta Downloads, vou encontrar esse arquivo 00.DDS e vou arrastar aqui para aquela pasta 7.Zip que eu abri. E vou jogar aqui dentro dessa pasta 7.Zip. Aqui no arquivo DDS pessoal, vocês vão reparar aqui a modificação em 13 de maio, que foi a última modificação. Agora eu vou jogar o arquivo alterado, clicar em sim. E agora sim pessoal, modificação atualizada para 15 de 5, que é a data de hoje que eu estou fazendo esse vídeo, às 21h55. Feito isso, abrimos o jogo. Vamos aqui no gerenciador de mods do perfil. E aqui pessoal, chegando aqui nos mods ativos, eu vou ativar aquela pasta Skin Edit. Onde contém os arquivos de skin e letreiros, onde eu fiz a edição. Vou confirmar as mudanças aqui para atualizar. Vou entrar no meu jogo. Agora vou na concessionária aqui fazer a compra do ônibus. Só vou na oficina como teste lá para mostrar para vocês. Vou vir aqui na parte de acessórios. E venho aqui na parte de letreiro pessoal. Vocês podem ver aqui, tudo conforme. Aqui no destino editável 1, que foi a DDS 00. Aparece aqui já a nossa edição feita lá no app Multishop Edit. Aqui nesse caso ele ficou com um defeito ali no final, no simulador de ônibus. Algumas fontes pessoal, variam. Elas podem dar defeito ali no DDS. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher outra fonte. Vou sair aqui do meu perfil. Vou no menu inicial. Vou sair aqui do jogo rapidinho. E vou na app Multishop Edit. Vou pegar uma fonte pessoal, que eu usei de uma outra vez. Se eu não me engano foi a LED display. Deixa eu ver aqui. É isso aí, eu vou salvar novamente aqui a DDS. Vou substituir o arquivo 00 DDS. E vou jogar ele novamente na pasta 7zip. Aqui não precisa ir no gerenciador de modos, pois o arquivo já está lá. É só entrar novamente no jogo. Vamos ver lá na concessionária se for resolvido o problema. Concessionárias, vou aqui no concessionária de modos. Vou no ônibus e vamos lá na personalização de acessórios. Aqui destino aí estável 1. Agora saiu certinho. Então varia muito da fonte também que vocês vão utilizar. Tem que fazer esse teste. É o quebra galho pessoal. Tem alguns ônibus que vão funcionar. Esse letreiro aqui. Tem alguns outros ônibus que infelizmente não vão aderir a esse recurso. Então é o quebra galho. Vocês vão ter que ver qual ônibus dispõe de edição de letreiro via DDS. Qual ônibus vai se encaixar nessa personalização. E um bom jogo para todos. Vamos agora com outro exemplo aqui. Aqui agora pessoal. Vamos com outro modelo de ônibus. Agora o G7200 da edição V12. Aqui eu fiz toda a configuração também. Toda a configuração aqui para o letreiro. As 5 linhas e vou salvar a DDS. Aqui nesse caso nós vamos seguir o mesmo procedimento para abrir a pasta SCS. Vamos clicar com o botão direito. Vamos ir na opção 7Zip. Abrir arquivo compactado. Depois disso vamos na pasta Vehicle. Após isso pasta BUS. Marco Paulo G7. Upgrade. Letreiro. E texturas. E aí nós encontraremos as opções DDS para editar. Aqui temos o letreiro 01. Então eu vou salvar a DDS. Salvei ele como letreiro 01. Vou aqui na pasta 7Zip. Igualzinho o mod do Buscar Vista BUS 360. E salvei aqui a data de modificação para hoje 15 de 5 às 22h09. Feito isso pessoal. Vou aqui. Vou ativar a parte Skin Edit. Onde está o letreiro. E vou deixar dessa forma. O mod de ônibus embaixo. Do arquivo Skin Edit. Onde está o letreiro. Na parte de cima. Em prioridade máxima. Vou confirmar aqui as mudanças. E vou aplicar. Vou voltar lá no jogo. Igual eu fiz. Do Buscar Vista BUS 360. No caso eu venho aqui para a oficina. Porque eu já estava com o ônibus. Aqui no jogo. E aqui pessoal. Tem um outro detalhe. Esse mod. Como eu falei. Cada mod de ônibus tem sua particularidade. Esse daqui. Vocês não vão ver o letreiro aqui na oficina. Mas no caso. Como eu salvei na primeira DBS. Que apareceu na lista. Aqui no caso. É o letreiro 01. Da parte de slots. Então no caso. É aquele letreiro lá. Que eu fiz a edição da DBS. E salvei lá na pasta 7zip. Eu confirmei aqui meu pedido. Aqui vocês vão ver. Que vai estar desligado. Mas quando eu ligar os faróis do ônibus. O letreiro vai ligar. E aí da mesma forma. Que o Vista BUS da B4D. Esse também vai funcionar. Somente em slide. Mas é um baita quebra galho pessoal. Um baita quebra galho aí. Para vocês jogarem. E não ter aquela dor de cabeça. De mexer com Photoshop. Que para alguns. São mais craques. Outros já são mais leigos. Não tem muita prática. E isso aí. Vai quando usar bastante tempo. Aí na edição de vocês. E agora o último arquivo aqui pessoal. Nós vamos para o LD lá do Norman Rodrigues. O ônibus show de bola aí também. Aqui no caso temos o arquivo skinedit. Igual do Edson V12. E aqui dentro desse arquivo. Temos a pasta veículo BUS. Marco Paulo G6550MB. Upgrade. Sempre pessoal. Na parte edit. O letreiro sempre vai estar seguindo. Na pasta upgrade. Então você vai indo. Pasta por pasta. Até achar o arquivo upgrade. Dentro dele vai ter sempre. O arquivo de letreiro. Nos modos que tem. O arquivo DDS. Beleza? Letreiro texturas. E aqui temos somente. Um arquivo DDS. Então. É somente esse que você vai mexer. Aqui vamos voltar no app. Modeshop edit. Vou só mudar aqui o. O nome aqui para dar a diferença. Vou salvar a DDS. Vou salvar como letreiro. Underline. M00. Que já é o mesmo nome. Lá do. DDS. Aqui na pasta. Do ônibus do Norman. Como eu já usei de outra vez. Vou substituir. Vou aqui na pasta. Onde eu salvei. A pasta downloads. No meu caso. E vou jogar aqui ele. E vocês vão ver. Que a data de modificação. Foi para 15.25. Às 22.17. Feito isso. Como ônibus. E todos os seus arquivos. Inclusive. Esse edit. Já estavam na pasta mod. Eu apenas vou aqui no jogo. Vou na parte do gerenciador de mods. E vou ativar conforme. Vou procurar aqui o buzão. Aqui já achei o arquivo skin edit. E aqui o arquivo do ônibus. Lembrando o arquivo skin edit. Sempre na prioridade máxima. Vou confirmar as mudanças. E vou aplicar. E voltar lá no jogo. E aqui pessoal. Como eu mexi na DDS. Do arquivo editável. Ele me jogou para o primeiro slot. Igual o Marco Paulo do Edson V12. E aqui está o texto. Que a gente editou. Também somente na parte de modalidade slide. Nesse caso aqui. O ônibus. Ele já apareceu com o letreiro. Na oficina. Vou pegar ele só para vocês verem. Vou até dirigir um pouquinho. Vocês verem o som dele. O som foi atualizado. Eles reduziram o volume do ar-condicionado. Então dá para usar aí. Se você não quiser usar lá. A DLC que eu disponibilizei. Do Rafasau. Vocês podem estar utilizando também. O ônibus. Somente com esse som. E aqui a demonstração para vocês. O letreiro. Ele ficar mais apagadinho. Com os faróis apagados. E ficar completamente aceso. Com os faróis ligados. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado. Vocês aí nessas configurações. Aproveitem. Faça um bom jogo. E suas simulações. Aqui no ETS2. Que se vocês gostaram. Aproveite para deixar seu like. E seu comentário. E se você vê até aqui. E ainda não é inscrito. Aproveite. E antes de desembarcar. Não esqueça de fazer a sua inscrição. Aqui no canal. Simulador de ônibus. E também ativar o sininho. Para receber todas as notificações. De novos vídeos e viagens. Aqui no YouTube. Beleza pessoal. Agradeço pela audiência de todos. E aguardo vocês os próximos embarques. Aqui no canal. Simulador de ônibus. O canal que simula ônibus. Aqui no YouTube. Valeu pessoal. Forte abraço a todos. E até a próxima. E aí